Fala pessoal, Gigante Bastendo na área, trazendo a provável escalação. Então, teremos novidades após ter o suspenso de Marlon Gomes lesionado. Vamos ter algumas novidades? Acompanhem comigo. Bom, primeiramente a gente vê aí o nosso campinho com jogadores do banco de reserva. A gente vai ter no banco Raus, Bruno Tubarão, Zé Gabriel, Paulo Vitor, Luiz Henrique, Léo Matos, Fábio Gomes, Matheus Barbosa, Carlos Palácio, Gabriel Peck, Zé Vitor, Ignaldo e Alexandre. Nós temos contundido o Riquelme e Marlon Gomes. E quinteiro está no suspenso pelo terceiro cartão amarelo que tomou no jogo anterior. Nosso técnico, Emílio Faro, jogando no esquema de 4-2-3-1, esquema que vem implementando desde então. Até porque todos os treinadores colocaram Vasco nesse esquema. Poucos foram os jogos que o esquema mudou. Um exemplo é o primeiro jogo contra o CSA. O esquema foi até 4-4-2. Foi um esquema que diferenciou. Mas que majoritariamente esse é o esquema que a gente tem usado o campeonato todo. E é o que deu certo com o Vasco, né? Então vamos para o que interessa. Nosso goleiro, Thiago Rodrigues. Nenhuma novidade. Na zaga vem a primeira observação. A gente tem o Danilo Bosa e o Anderson Conceição. O Danilo Bosa entra no lugar de quinteiro, naturalmente. Nas laterais, Edmar e Matheus de Big. Ele jogou no último jogo. Ele jogou até melhor um pouquinho que o Léo Matos. Então garantiu a posição de titular. Provavelmente, hein? É time provável. Volante principal, Yuri Lara e André Santos. No meio campo, vem a próxima novidade entre as cor no time. Figueiredo, Nenê e Alex Teixeira. E fechando o ataque com o Raniel. Essa escalação provável para o jogo de amanhã contra o CSA. A gente vai estar postando a escalação assim que sair. Uma hora antes no nosso canal de Instagram. Nós somos Vasco 90. Se você não segue a gente, vai lá, abre o Instagram aí. E segue e curte nas postagens. Que a gente está sempre com novidade, arte diferente. E se inscreva aqui no canal. Não se esqueça disso. Ative o sininho. Dê aquele like se gostou do vídeo. Compartilhe com seus amigos. E vamos que vamos. Saudações, Cruz Maltina. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.